Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje temos a entrevista com o Thiago Luiz Rodrigues. Ficou muito top a entrevista, acompanha aí. Vamos na obra! Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos com o convidado especial, Thiago Luiz Rodrigues. Palma pra terra! Lapada! Pessoal, pra quem não sabe, o Thiago ele é empresário, empreendedor aí da nossa cidade. Ele está há alguns anos no mercado, atualmente na área de tecnologia e de informação. Thiago, vamos recorrer aqui uma entrevista. Nós gostaríamos de saber mais sobre a sua carreira profissional, sobre o seu negócio. E aqui na nossa plateia aqui temos alguns empreendedores aí que estão iniciando aí na área. E gostaria de saber melhor, Thiago. Como é que iniciou a sua carreira aí no meio tecnológico? Você já tinha contato? Explica melhor pra nós aí como é que começou isso. Primeiramente eu quero agradecer a plateia aqui, as pessoas interessadas na aula. Uhul! Chagueiro! É muito bom, precisamos disso no nosso país. Pessoas com capacidade de liderança, pessoas com capacidade de empreender. E minha carreira, Pablo, começou da seguinte maneira. Eu, aos meus 15 anos de idade, comecei como técnico de informática, né? Comprei um kit de chave, gravei um CD do Minas de Pirata. Coloquei uma mochila nas costas. O que eu fazia? Eu batia de porta em porta no comércio e oferecia meu trabalho. Eu falava, ó, eu sou técnico de informática, eu trabalho informatando, eu vou ver no vírus. Então, assim, com 15 anos eu comecei meu mundo, minha carreira no mundo da informática. Certo. E quando você teve contato ali com a programação em si? Então, com a programação. A primeira linguagem de programação que eu tive contato é uma linguagem de programação chamada COBOL. Certo. Através de um amigo que eu conheci, chamado Guaraci Mendes, ele era um engenheiro de software, né? Ele trabalhava na Xandry e eu sabia que ele tinha conhecimento, sempre com a vontade de mim a trabalhar como desenvolvedor de software. E eu fui até o escritório dele e ficava mexendo o saco dele. Cara, me ensina a programar. Cara, me ensina a programar. Então, eu aprendi fóbol, depois eu aprendi clíper e, consequentemente, um framework para clíper chamado X-Harble. Ou seja, que é você desenvolver clíper criando janelas, janelas do Windows. Então, essa foi o meu primeiro contato. Eu tinha de 16 para 17 anos. E, aos 18 anos, eu terminei o ensino médio. Com 19, eu comecei o curso de Sistema de Informação. Certo. Esse ingresso que você teve no curso colaborou para a sua vida profissional ou foi apenas para satisfazer, assim, um interesse particular seu? Ah, não. Com certeza. Se eu colaborou. O que eu conhecia de programação era muito vago. Ou seja, eu tinha dificuldades para trabalhar com estruturas de controle, como laço, cifre, elvo, recursividade, que é uma coisa que eu não entendia muito bem. Então, assim, a faculdade me deu todo o referencial teórico para isso e também a prática, né? Porque na faculdade a gente praticou muito isso. Então, isso, somando a vontade que eu tinha com o conhecimento acadêmico, eu me tornei um profissional da área do Sistema de Informação. Então, Thiago, você poderia, para finalizar a nossa entrevista aqui, você poderia falar, senhor, sobre a sua empresa? Quantos anos vocês estão no mercado? O que vocês fazem? E contassem brevemente, assim, como é que foi o primeiro cliente. Então, a nossa empresa se chama Ethics Software, né? É uma empresa de gestão empresarial em nuvem. E o nosso primeiro cliente foi na cidade de Paraná, chama-se Móveis da Amazônia, né? E qual que é o principal foco da nossa tecnologia? Qual que é a nossa proposta de valor? A nossa proposta de valor é o seguinte, a gente entende que no mundo dos negócios, nenhuma empresa é igual a outra. Nenhuma. Mesmo atuando nos mesmos segmentos de negócios. Então, quando a gente projetou o Ethics, a gente projetou ele de uma forma que ele se tornasse modular. Ou seja, a gente, antes de implantar o software na empresa, a gente estuda a empresa, conhece os departamentos, vê os gargalos da empresa. A gente tem que entender, dentro de software, de produtos de software, que a gente pode melhorar o processo com o produto de software, fazendo as execuações e, após isso, a implantação na empresa. Então, assim, essa é a nossa proposta de valor. Essa é o software, uma startup que está há dois anos no mercado. Hoje, a gente tem clientes na região norte, no estado de Rondônia, dentro do estado do Nordeste, no estado de Pernambuco, Paraíba, no estado de Alagoas, na Bahia, na região sul-deste, a gente tem no estado de São Paulo, na região sul-deste, Santa Catarina, Paraná. Então, tem uma empresa que está crescendo e, graças a Deus, vamos crescer cada dia mais. Então, pessoal, estivemos aqui hoje com o Thiago Luiz Rodrigues, o CEO da Ethics Software. Obrigado, Thiago. Obrigado. Pessoal, olá para o Thiago aí. Está solto, está solto. Pega, pega o que você está ao lado. Gente, eu acho que vai ser do bom, toda a morte. Ah, meu Deus. Você vai para o meu de gravação. Pega, pega o que você está ao lado.